Salve meus amigos e amantes do Sinucro de todo o Brasil Fala Volta ao Taco do Brasil Nesse instante estou aqui preparando uma série de tacos Tacos especiais com madeira muito linda Uma série muito bacana Nesse momento estou aqui com um lote de uns 40 mais ou menos Tenho umas 70 ponteiras desses para fazer Estou preparando esses aqui para atender imediato as pessoas que estão me pedindo Então estou fazendo esse pequeno vídeo aqui Da fase semi-acabado para que possa apresentar aos amigos e colegas da Sinucro Aqui está a ferramenta, plana, pradeira, enfim Daí essa série linda Para que todos possam ter a participação No processo de fabricação até o final Um abraço a todos com carinho e voltam ao Taco do Brasil E é 1-993-737805 E é 1-993-7377-374- row